Então, como vocês podem se suspeitar pelo título, sim cara, ele meteu o louco na minha DPI e vamos ver se vai aguentar o ADS, né? Mano, eu vou deixar a DPI no máximo, tá ligado que ela aguenta? Eu espero que não danifique o meu celular. Então, se não me falha na memória, eu acho que há um ano atrás eu fiz um vídeo tipo esse aqui, só um pouquinho diferente. Esse vídeo vai ter uma diferença que eu vou baixar um aplicativo de DPI, porque pra quem não sabe, o ADS só aguenta 960 de DPI. O Galaxy A10s é bem limitado nessa questão, né? Mas, a gente vai baixar o aplicativo e a gente vai pôr DPI por lá, entendeu? Então, a gente vai botar DPI no celular e botar DPI no aplicativo. Abrindo aspa aqui, esse aplicativo eu pesquisei lá na Play Store e foi um dos que tinha mais avaliações positivas, aí eu resolvi baixar ele mesmo. Esse APK, ele não vai suprir por nenhuma pasta do Free Fire, então ele não tem risco de dar bom, tá ligado? Ainda bem, né mano, eu não tô nem um pouco afim de levar bom na minha conta, cara. Enfim, assiste esse vídeo até o final e se possível, de coração mesmo, se você não tá inscrito, se inscreve, eu quero chegar muito a 90k. Mas então, pra dar início nesse projeto que eu quero fazer, eu vou aqui entrar no aplicativo. Logo em seguida, eu venho alterar configurações e vou colocar no máximo que o aplicativo suporta, que é a DPI 640. Como vocês vão ver, eu vou ficar clicando na setinha da direita, só que não vai sair do canto, porque já tá no máximo que o aplicativo suporta, pelo jeito. Então, eu vou tá deixando esse aplicativo na descrição, caso alguém queira testar também, né? Eu vou mudar a resolução também, vocês vão me perguntar por que você vai mudar a resolução. Não faço ideia, só sei que eu vou mudar a resolução também. Irei colocar aqui uma resolução aleatória, eu não faço ideia pra que serve, mas ok. Vou clicar em alterar, vou voltar aqui minimizando. Agora a gente vai lá nas configurações, mano, porque lá a gente vai pôr a DPI 960 no máximo, tá ligado? Então, tá aquela DPI do aplicativo juntamente com a DPI do celular. Então, vamos ver o que vai dar esse resultado aí, eu vou testar pra vocês. Vou gravar minhas mãos também, né? Vocês gostam quando eu gravar a mão jogando. Enfim, vai acompanhando até o final. A gente já colocou aqui a DPI. Aí, como vocês podem ver, a letra tá bem pequena, vocês não vão conseguir nem ler direito. Mas essa é a intenção, quanto mais pequena ficar, melhor será, entendeu? Cara, agora só tem um último passo, que a gente entra no Free Fire. Vamos ver se isso realmente vai mudar alguma coisa na nossa jogabilidade, ou se vai passar muito da cabeça, né? Porque a DPI tá muito alta. Então, já tô gravando uma dica aqui pra vocês, como vocês podem ver, tô na 10S. E, cara, eu vou ver se tem... Ó, tem um cara bem ali na frente. E ele passou flanqueando, tá ligado? Ele quer pegar as costas. O famoso Zé Costinha, mano. Fazer uma armadilha pra ele, vou fingir que eu não vi que ele passou. Eu vou ficar meio que costa, assim, só esperando ele me atirar, né? Mas esse costa ficou meio estranho. Olha aqui, sabia? Eu já imaginava que ele ia botar a cara. E, mano, pelo incrível que pareça, grudou bem na cara, entendeu? Não passou muito da cabeça. Eu tô de 1.500 agora em outra partida. Pra gente ver, eu quero testar de arma de um tiro, né? Porque cês sabem que quando a CC é muito exagerada alta, passa muito da cabeça o tiro. Então, fica bem exagerado. Tem um cara bem ali na minhas costas. Deixa eu ficar assim pra ver se ele bota a cara. Ah, não tá dando pra pegar a pizza dele. Eu vou pegar aqui na casa L. E vou vir costa aqui, né, mano? Vamos dar um flanqueadinho aqui. Estou escutando o passo aqui dentro dessa casa de madeira. Sabia que tinha um aqui. Matei. Pelo jeito, tem um costa. Com isso que eu passo já. Calma aí, deixa eu finalizar. Ah, não vai dar tempo. Vem cá. Nossa, botei na cara. Mano, tá muito bom aí. Minha até não tá passando muito da cabeça, velho, essa DPI. Ahn... Cadê os outros caras? Os outros das quatro já sumiram, mano. Ah, outra aqui. Aí errei o tiro. Nossa, duas USP não, pô. Aí é covardia, mano. A menina tá lá com duas USP, filho. Cê é louco. Outra recuar. Salvar a minha aqui, mano. Ah, não. Vem cá, vem cá. Aí, deitei de novo. Só tem as duas USP aqui agora, viva. Errei o tiro. Ah, me matou, mano. Na moral, velho. Carga extra e duas USP são as armas que eu mais odeio nesse jogo. Não dá. E você, o que cê acha dessas duas armas que eu acabei de citar? Você gosta de jogar com elas ou se não gosta? Quero saber seu feedback. Então, comenta alguma coisa aí no vídeo. E comenta aí nos comentários o que cê acha dessa arma. Porque, mano, é muito chata. Ó o cara atrás do gelo aqui, mano. Deixa eu ver. Ah, eu consegui dar a capa ainda. Que milagre. Minha sense não tá tão boa. Tipo, eu sei quando a minha sense tá boa, tá ligado? Eu acho que vocês também são assim igual eu. Porque você parece que sabe quando ela tá boa e quando ela tá ruim. Eu sei que eu dei até uns capinhas da hora, tá? Mas a sense não tá boa, velho. Sério, quando ela tá boa é outro nível, entendeu? Ó o cara aqui, mano. Toma. Ai, pelo jeito tá melhorando a sense, hein? Eita, que isso, cara. Benarca, cara, grudando. Então, eu joguei já um pouquinho aqui em algumas partidas. E eu tenho que falar uma coisa. Só que tá, tipo, meio que alta a sense. Tá meio estranho. Porque eu viro pro personagem e eu acabo dando 360, entendeu? Fora isso, cara. Tá bem jogável. Tá saindo um capa bem interessante. E eu queria saber uma coisa. Alguém consegue jogar HDB tão alto assim? Se tem alguém que faz isso, comenta aí pra mim saber. Porque, mano, cê é brabo, tá? Voltando aqui na partida, cara. Tem um cara bem aqui na minha frente. Ele tá me esperando, mano. Ó a malícia desse cara aqui, ó. Ele aqui, ó. Eu vou dar um capa agachando nele só pra ele se ligar, velho. Vai vendo, vai vendo. Vou agachar aqui. Bota a cara. Ai, sabia. Mano, esse capa aqui não tem erro. Pode botar esse capa aqui. Pode usar esse jeito de dar capa aqui que dá certo. Aí outro aqui atrás do gelo. Cara, passou correndo, cara. Errei esse tiro. Calma aí, já vou ruxar. Muito ruxadão. Toma. Eita. Nossa, até errei o HUD aqui, sim. Mano, tá bem da hora de desempenho, velho. Não tem, tipo, alguma coisa pra falar, tá ligado? Eu vou gravar aqui um pouquinho da tela. É... Desculpa aí se a qualidade ficou um pouquinho ruim, né? Porque eu tô gravando a tela do A10S, então... Ele tá gravando, tipo, em baixa qualidade. Porque o celular tá dando uns lag bem chatos nessa hora. Não sei, mano. Depois que eu formatei, ficou melhor um tempo. Mas eu comecei a baixar umas coisinhas que eu precisei. E começou a voltar dando aquelas travadas de antes, congeladas de tela e etc. Mano, aqueles bugs chatos lá que vocês têm no celular fraca, assim, tem. Mas então, tô voltando aí na partida. Como vocês tão vendo aí, eu tô dando mais capa agachando. Então, tá funcionando bastante esse jeito de agachar. Enfim, né? Tem um cara aqui na minha frente, novamente. Eu vou pegar ele aqui, pro plano, botando. Olha aqui atrás. Ele tá aqui atrás? Não, ele sumiu, mano. Oxe, cadê esse cara, mano? O cara meteu o sumidão, enfim. Olha aqui. Nossa senhora, o do gelo foi parar. Ave Maria. O gelo está pra aí, rapaz. Vou botar esse cara aqui, vem cá. Ai, botei na cara. Então, tropa. O gelo tá saindo meio bonito, né? Como vocês podem ver. Cara, o gelo saiu lá no teto, meu filho. Mano, eu só queria falar outra coisa aqui, um detalhe, né? Que eu tô meio gripado, sei lá. Minha voz tá um pouquinho diferente. É que eu tô gravando de manhã e eu tô meio que com rinite. Quem tem rinite sabe que é muito ruim, porque toda hora você fica gripado, tá ligado? Aí, muita gente falava antes, né? Há uns meses atrás, eu falava. Tô gripado, as pessoas no vídeo. Cara, você tá gripado toda semana, né, mano? Eu falei, pô, mano. Literalmente sim, mano. Porque, tipo, eu só de tocar no nariz, cara, já dá vontade de espirrar e de ficar gripado, tá ligado? É, tipo, a minha rinite é triste a situação. Então, a minha voz tá meio estranha. Então, desculpa aí, tá ligado? Por isso. Enfim, voltando ao vídeo agora, né? Eu já joguei aqui há um bom tempo. Só que eu não gravei tudo pro vídeo não ficar tão longo assim, né? Mas eu já joguei, já fiz umas clipadinhas boas. E eu acho que é melhor você não pôr essa DB tão alta, assim. Porque, mano... Os vídeos só dá mais 360, tá ligado? Eu sei que, tipo, pode parecer que eu tô dando muitos capas, pá. Mas é que eu corto muitas vezes, assim. Eu deixo só as clipadas que eu dei. Mas pra começar a dar essas balas, esses, viu? Passei muita raiva, tá ligado? Muito 360, muito bug. Mas eu consegui até que jogar, entendeu? É jogável, é. Mas, sei lá. E vai de seu gosto também. Eu não vou dar opinião aqui pra você. Você escolhe se você quer jogar ou não com essa DPI, entendeu? Se você quer, você é acostumado. Boa, você é uma lenda, entendeu? Se você não quer, você é acostumado com a DPI mais baixa, né? Aí você vai com a DPI mais baixa. Todo mundo tem seu gosto, tá ligado? Cara, agora eu vou dar uma resumida boa pra vocês. É que, tipo, assim. O meu intuito era só testar, né? A DPI máxima que eu deseja supertar, entendeu? Só que não deu pra mim colocar, tipo, a DPI tão alta que eu queria no DPS. Porque o máximo que ele aguenta é 960. Aí, então, né? Já que não dá pra mim colocar uma DPI, tipo, tão alta como eu queria. Eu resolvi baixar um aplicativo. Eu não sabia esse aplicativo. Tipo, botei lá na Play Store. E um dos melhores que tinha mais... Como é que se fala? É, boas experiências. As pessoas falaram bem dele. Aí foi esse mesmo que eu falei. Ah, vou pôr esse daqui. Só que na hora que eu fui botar a DPI, não ia tanto a DPI também. Só ficava 640 o máximo do aplicativo. Aí eu falei. Ah, mano. Quer saber? Eu vou juntar essa DPI juntamente com as 960, né? Que é a DPI do celular. Aí eu resolvi fazer essa junção aí, tá ligado? Meio que louca. Pra ver se ia dar algum resultado. E foi o vídeo que eu fiz pra vocês aí, entendeu? Só pra dar um contexto aqui a mais. Ainda deu pra gravar uns Handicam pra vocês aí jogando, né? Apesar de ser muito difícil gravar Handicam, cara. Tipo, é muito complicado, tá ligado? Você que grava sozinho, assim, igual eu. É muito difícil. Se você tem alguém, né? Pra segurar o celular pra você, aí é muito de boas. Mas pra mim, que é sozinho, que eu gravo sozinho, pá. É muito mais complicado, velho. É um dor de cabeça, só que eu consegui gravar. Fiz umas, como é que fala? Umas gambiarrazinhas. Coloquei o celular em cima de uma caixa, pá. E deu pra gravar um pouquinho ainda. Apesar da qualidade não ter ficado uma das mil maravilhas, né? Me desculpem por isso. Mas não se preocupem, vai melhorar mais. Eu comprei um tripé, tá ligado? Só que foi cancelada a compra. Eu vou recomprar novamente pra ver se dessa vez eles vão aceitar. Não sei por que foi cancelada, né? Não sei. Aí eles teve que fazer reembolso, pá, do bagulho, né? Eu já tinha pagado o tripé e tudo, eu comprei na internet. Mas eu vou refazer a compra. E vou esperar chegar, né, mano? O mais rápido possível pra mim gravar as minhas mãos melhor, com mais qualidade pra vocês. Porque é muito da hora quando eu faço um handgun, cara. Eu acho mais da hora de assistir assim, entendeu? Enfim, caso você queira, né, conversar comigo, perguntar alguma coisa, querer um x1, ou querer me adicionar lá no Free Fire, eu vou tá deixando aí, né, na descrição, o meu Instagram, tá ligado? É só você colocar lá no Instagram, né? LinceFF1. Já vai aparecer o primeiro lá, você me segue, manda mensagem. E eu tô respondendo todo mundo lá, entendeu? Às vezes eu boto uma caixinha de perguntas lá no Instagram, tá? Pra nós dar uma conversada, entendeu? Então, mano, caso você queira, né, pode me chamar lá no Instagram. Eu vou tá respondendo você, a gente pode no x1, pra você me amassar, né? Porque vou ter que pegar leve comigo no x1, hein, cara? Na moral. Enfim, tropa, valeu de coração que eu assisti o vídeo até essa parte. Já vou indo nessa, logo, logo faço outro vídeo lá, mas é legal pra vocês, tá ligado? Fazer um vídeo bem daorinha pra vocês. Enfim, obrigado de coração pelo carinho e apoio. Nossa, tô bem sentimental nesse final, hein? Mas é isso, tu é gay, mano. Tô indo nessa. E valeu, cara. Deixa o like, hein, mano. E valeu, cara. Fui!